De volta ao vivo nessa sexta-feira, sextou né minha gente, olha 11h54, você pode continuar ligando e participando aqui do nosso programa, a gente quer saber como é que tá aí no seu bairro, na sua comunidade, pra gente aí mostrar o que tá acontecendo. E agora ela, essa gata, Thaís de Magalhães, que economiza Manaus, tem um recado pra gente, ela tá bom dia ao vivo. Bom dia Bruno, bom dia pra todo mundo que está acompanhando o programa agora, e hoje eu vim falar pra quem quer anunciar no Economiza Manaus, então pra você anunciar o seu produto ou serviço no melhor site de descontos, fica ligado, nós oferecemos planos que cabem no seu bolso e disponibilizam a divulgação da sua oferta em diversas plataformas midiáticas. Além de fazermos entrada ao vivo aqui no programa agora, também podemos visitar o seu estabelecimento pra gravar o produto ofertado em nosso site. Escrevemos publi editoriais, oferecemos painel de LED, spots na rádio nativa e muito mais. É uma forma que você tem de posicionar sua marca no mercado, pagando pouco e por um serviço de qualidade. Para mais informações e anunciar com a gente, é só ligar 30901097 ou ainda fazer esses planos pelo economizamanaus.net. Economiza Manaus, um clique sem doer no bolso. É isso, Mari. Eu já volto com o sertanejo, adorei, Tatá. Eu já volto aqui em clima de festa porque hoje é sexta-feira, minha gente. Eu já tô aqui com Jansen Almeida e banda pra agitar hoje no agora, Jansen. Vamos pra cima. Bora então com uma palhinha logo? Bora, bora. É agora, Jansen Almeida, ao vivo. Amor, sou esse cara que você está vendo, sou problemático e um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama, por isso que me ama. Seixou! Jansen Almeida, ao vivo, agora! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga aí que vê que mais se ama E tu esquece tudo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Puxar na pressão, vai! E tu esquece tudo isso e vem com tudo aqui pra cama Você que tá em casa aí, conta com a gente, vem! Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor É um prazer, prazer imenso estar aqui pela primeira vez nesse programa Seja bem-vindo Muito obrigado Te deram um beijo aqui, foi, mano? Pois é, rapaz, uma menina passou ali Com um corredor ali me deram um beijo Aí, não saiu mais Não saiu mais Foi o homem de sapato azul que beijou aí Foi, 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 foi Telefone da banda pra contato Telefone pra banda Infelizmente eu não sei o meu número ainda É, porque eu tenho telefone novo agora Você pode dar o seu aí, por favor? Qual é o número? Pera aí, fala O nome dele é Mucilão, Mucilão Vai, Mucilão Bora 9166 5349 9166 5349 Tem que trazer a cola, né, Jans? Como é que tá a agenda de shows, hein? Graças a Deus a gente tá fazendo aí cerca de 10, 14 shows por semana Hoje a gente tá ali no Moai Na Avenida do Turismo Casa mais charmosa de Manaus Depois no Bar do Elom Amanhã a gente tá na Zé 92 Boteco da Piscina Amazonas Shop no Bar Salomé E depois encerra no Bar do Elom 4 shows de manhã Eita, tá faturando, hein, Ricardinho? Coisa boa Tá indo em Almeida Daqui a pouco a gente volta com muito mais com ele, né? Chegou a hora do quadro na minha casa Agora! Alô, Redenção! Redenção, Redenção É o bairro escolhido onde a Emerson Santos está E olha, ele vai entrar na sua casa E na casa dos vizinhos E você tem que responder Qual o nome do telejornal que vai ao ar De segunda a sábado, nesse horário de verão Às 5h20 da tarde Qual é a resposta, Mariana? Jornal em tempo Alô, Redenção! Bora, Emerson, ao vivo da Redenção Na minha casa agora! Tem até a buzininha hoje Gostei! Eu já estou aqui nesse bairro maravilhoso Da Redenção E eu quero saber quem é que está assistindo aqui A senhora está assistindo? A senhora tem certeza? Olha, ficou aqui desde quando eu cheguei aqui, ó Aqui no portão, só de olho Tudo bem? Qual o seu nome? Nedila Nedila, tudo bem com a senhora? Tudo bem Qual o seu nome? José Seu José Cadê a sua cozinha? Minha cozinha é pra cá Então vamos, vamos lá na sua cozinha A senhora é artesã também, né? Tô A senhora faz essa... Olha essa cortina, né? Olha aí, cortina de pet Isso Olha, que bacana Deixa eu entrar aqui na sua casa aqui Olha, gente Acabou de ir embora a energia aqui, né? Do bairro, né? Estamos sem energia Mas tem as panelas Que a senhora já fez o almoço? Ah O que foi que a senhora fez aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa panela aqui Olha, rapaz Olha esse frango aqui, ó Tá pensando o quê? E aí o peijão Deixa eu abrir o peijão aqui As pessoas dizem Emerson, tu vai logo pra panela, né? Dá uma olhadinha na panela Ah, aqui tem uma bananinha Né? Aqui mora quem? Só a senhora e sua esposa? É minha esposa Isso Então vem pra cá Ah, tem uma torradinha também aqui, né? Olha as torradinhas aí Vamos, vamos aqui Que nós estamos ao vivo Pra toda Manaus E também todos os municípios aí Obrigado pela sua audiência Pela sua participação Na minha casa agora Me diga o seguinte Qual é o nome Do nosso jornal Que passa na TV em tempo? Jornal em tempo A senhora tem certeza? Tem certeza Absoluta? Sim Então ganhou! Olha aqui Que a senhora acabou de ganhar aqui Do programa agora Da loja Variedade Salmo 91 Essa linda cafeteira Coincidíssima Marca conhecida, viu? Você vai tomar um cafezinho agora, né? Ela cozinha bem? Cozinha, cozinha Quantos anos de casado? 42 42 anos Sim De muito amor De muito amor Dá um beijinho aí Beijinho Beijinho, beijinho Olha O amor é lindo Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua participação Obrigado, meu amigo Pela audiência Já tá de olho na cafeteira É sinal que a senhora vai fazer um café Hoje eu não é cafeteira, né? Olha que legal Olha aí Obrigado pela audiência Obrigado pela participação E vamos que vamos É o seguinte, gente Quero saber se tem mais alguém assistindo aqui Tem alguém assistindo aí? Deixa eu ver aqui Tem vizinhos aqui Tem alguém assistindo aí? A senhora tá assistindo? Estava assistindo, né? Vem baixinho comigo Estava assistindo Cadê? 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 Quem é esse menino? Quem é que vai falar comigo? É a senhora? Qual é o seu nome? Fátima, Maria de Fátima Maria de Fátima? É Tá Maria de Fátima, né? É Ah, tá A senhora mora aqui nessa casa Ah, tá certo na Maria de Fátima Posso entrar na sua casa? Então pronto Vamos lá Vamos lá Vamos aqui na sua casa Quem é esse bebezinho aí? É É meu birneto Esse aí também é meu birneto Ah, tá Tem cachorro Ah, o cachorro? Tem, menino? Por quê? O Davi Tu é o Davi? É Ah, o Davi da Bíblia, é? Ah, e aí, gente Olha o pessoal aí embaixo Olha o mamão Mamãozinho Eita Vamos entrar Vamos entrar na sua casa aqui A senhora mora há quantos anos aqui no bairro? Quantos anos? Já moro há 39 39 anos Não, 30 É 39 anos A senhora é daqui de Manaus mesmo? Não, sou do Acre Ah, do Acre Legal Meninos abrindo a geladeira Deixa eu ver também a geladeira aqui, ó Cadê, ó? Tem suco Maracujá Pegue logo um copo pra mim Pelo amor de Deus Olha, tem aqui Ó, tem mais suco de maracujá Rapaz, tem muito suco de maracujá aqui Deixa eu ver O que que tem nessas panelas aqui? Deixa eu ver Macarrão Deixa eu ver aqui Arroz O que que mais tem aqui nesse? Ah, banana Banana da geladeira não endurece, não? Não Ah, tá Ah, entendi Aqui, ó Creme de leite Enfim Prepare o suquinho pra mim aí Deixa eu dar uma olhada aqui nessas panelas aqui Ah, o que que tem aqui? Olha o arroz Olha que delícia, gente O arrozinho Aqui, tá afritando o que? Vai afritar o que? Bife, peixe? O que que vai afritar? Hã? Vai afritar frango? Quem mora nessa casa aqui, além do Davizinho aqui? E esse bebezinho lindo? Mostra o bebezinho, baixinho Olha o bebezinho Olha Olha D'Ávila 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 Sufinha Que eu não sei o nome dela Me atrapalha D'Ávila Qual o nome da mãe dela? Qual foi esse nome? Dariane Dariane Ah, Dariane Então é tudo no D, né? E aí, Dariane Cadê você? Cadê? Abre aqui Deixa eu abrir aqui Tomar um pouquinho desse suco Esse suco maravilhoso Que na realidade, gente Nós estamos aqui no quadro Na minha casa Agora O programa agora Mais perto de você A TV em Tempo Chegando bem pertinho De você que é nosso telespectador De você que dá todos os dias Esse banho de audiência Olha isso aqui Um brinde pra você Brinde, Nilzinha Um brinde Pronto, cadê? Deixa eu ver O seguinte A senhora estava assistindo o programa, né? Então me diz o seguinte Qual o nome do nosso jornal Que passa na TV? Qual o nome? Jornal em Tempo, né? Tem certeza? Tem Fique de frente Fique de frente Ali, ó Coloca a câmera aí Pronto Qual o nome? Jornal Jornal em Tempo Pronto, ganhou! Olha aqui A senhora acabou de ganhar Olha aí A senhora tem indicador? Tenho, mas é ta velhinho, né? Ta velhinho Cadê ele? Cadê o aposentado? Cadê o aposentado? Ixi, sumiu Tá na sala Quero agradecer a sua audiência Sua participação E manda beijo aí Pro povo que tá lhe assistindo Olha, tô muito suado Pera aí Tá suada Pronto Beijo pra todo mundo aí Um abraço Muito obrigada a vocês, tá? Tá bom É o Natal antecipado, né? Estamos no primeiro dia do mês de dezembro Ganhou presente Ganhei Muito obrigada E é só fazer mais suco de maracujá pra gente Muito boa a participação Aí deu um probleminha técnico agora no final Mas a gente tá aí, ó Redenção ganhou prêmio A beça Aí do Salmo 91 Mais pra calma Estamos invadindo a casa de todo mundo Parabéns aí A redenção E o próximo bairro A gente com A gente vai Fala quando agora, Nilza? Só segunda? Próximo bairro? Segunda-feira, é, Nilza? É, né? É isso, então? Segunda-feira o próximo bairro A gente já tentou Reestabelecer o sinal Rápido Tem mais uma casa, né? Ah, já faltou uma casa Tem mais uma hoje Tem mais prêmios do Salmo 91, né? Tá, quando voltar o sinal A gente volta lá com o Emerson Porque dá falta Mais um prêmio do Salmo 91 Vamos de música, Mariana? Bora, sertanejo Jansen Almeida tá pronto com a banda aqui Ao vivo, no agora No oferecimento do Estúdio João Paulo Seu amor me pegou Se bateu tão forte com o seu amor Local teou A galera do Estúdio aí comigo Todo mundo dançando Pra cima Jansen Almeida ao vivo No oferecimento do Estúdio João Paulo Sempre fui guerreira Mas fui de primeira Me vi em defesa Coração perdeu a luta Sim, a de bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Tá contigo pra minha cama Junto com o ladinho Me vejo a noite inteira Sentindo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Fico a te olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor Seu amor... Bora, Bruna aí Pegou Bora, Mariana Local teou Me torteou Foi a dona Foi a lona Foi o que eu Seu amor Me pegou Seu bateu tão forte com o seu amor Local teou Me torteou Me torteou Vai, vai Vai, Mariana Rocha Que delícia Já saberam Vivo Sucesso Fico a te olhar Vendo aqui Tem uns temperos Aqui Que ela cozinha Ela faz tudo Tem um colorau Açafrão Tem um cominho Eva doce Até parei Tem também A senhora que faz Quero agradecer Sua audiência Sua participação Tá bom? Um beijão Eu que agradeço Um beijão Ali na boca Pronto Jura Maria Obrigado Muito obrigada Muito obrigada Pelo presente Continue assistindo A programação da TV em tempo Porque aqui é muito melhor Viu? No multicanal não Aqui é melhor Aqui tem eu bonitão Entendeu? Vem comigo Olha gente Vamos aqui Pra próxima casa Deixa eu correr Aqui nós estamos aqui No bairro da Redenção Vem comigo Baixinho A próxima O próximo bairro A próxima zona de Manaus Vai ser avisado Já já Aí nos estúdios Pra próxima quarta-feira Nesse quadro maravilhoso Que é na minha casa Agora Um oferecimento Das lojas Variedade Salmo 91 São oito lojas Espalhadas Na cidade de Manaus Tá sem energia Mas acho que ela tá assistindo No celular Tá assistindo no celular Cuidado aí Baixinho Cuidado Quem é essa menina aqui? Tua neta Qual o seu nome? Sandra Maria Tavares do Vale Eita Sandra Maria Pensei que você É uma rosa magdalena Meu Deus Bora 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 Vamos entrar na sua casa Aqui é o que que é gente? Aqui é a oficina Aqui é Tem vários carros aí Deixa eu entrar aqui nessa casa Aqui ó Tem cama Sofá Cadê? Eu quero saber da cozinha Cadê a cozinha? Vamos ver Olha Que legal Eita Mentira Sério? Sério? Não Não acredito não gente Sério De quem é esse prato aqui? É pra você Esse prato aqui é pra mim? Ai que delícia Esse já era aqui Essa faria Esse suco Rapaz Que delícia Que maravilha Qual o seu nome? Sandra Sandra e o seu? Rosélia Teu? João Vitor E dela? Maria Isabelle Vocês moram muito tempo aqui? Trinta e três anos Como é morar aqui na Redenção? É ótimo É ótimo As vizinhas são boas? Todos Todos maravilhosos Tem uma xícara todo dia Ah não Pedindo Um pouquinho de açúcar Farinha Cada um tem o seu Ah é? Ah eu entendi Vamos lá Vamos ver aqui a geladeira Olha que tem peixe aqui A geladeira Olha que bacana Agora é o seguinte Qual é o nome do jornal Que passa na TV em tempo? Jornal em tempo Tem certeza? Absoluto Que é apresentado pela nossa chefa Marcela Rosa Acertou! Foi? Cadê o prêmio? Traz aqui o prêmio pra ela Aqui Minha amiga Você acabou de ganhar Essa linda panela de pressão Aqui lá da loja Variedade Salmo 91 Queremos agradecer A sua audiência A sua participação Eu sei que você está ligada Todos os dias Todo dia Então manda beijo aí Pro Bruno Pra Mari Um beijo pra vocês todos Tá certo Aí tu faz o seguinte Diz assim Nilza Olha que tu perdeu Fala aí Mostra o prato Mostra o prato Diz aí Nilza Nilza Olha que você perdeu Olha aí É isso mesmo Obrigado Tá bom Querida Obrigado pela audiência Obrigado pela participação E continue assistindo Cadê? Vai agora Agora Vai Vai amanhã Gente Quarta-feira Eu estou de volta Em algum ponto da cidade De Manaus Ei Traz aqui Traz aqui As pessoas não entenderam O que que é Gente É isso aqui É isso aqui Que é o festa Que você estoura E sai Pra você entender O que que é Que tá acontecendo aí Vou tomar um suquinho Suco de caju E é o seguinte Quarta-feira Eu estou de volta Ao vivo Aqui no programa Agora Na TV Em tempo No quadro Na minha casa Agora Dá tchau Todo mundo aí Tchau Eu vou saborear o suco Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o Emerson Sando Que delícia Dá muito bem Olha só o peixão Que ele vai comer Ai meu Deus Que vontade A gente tá com fome Que delícia Que delícia Que delícia E olha Na quarta-feira Zona Norte Zona Norte Alô Zona Norte Na segunda-feira A Marcela Esmar Vai falar o nome do bairro Que o Emerson Vai chegar aí na sua casa Pra você ficar ligadinho Agora a gente vai Com um super recado Do Valdir No Hipermeno Que bom é estar de volta Pra falar do Hipermeno Sabe quem mandou Um WhatsApp pra mim? Foi a Dona Celina Dona Celina é cliente Do Hipermeno Ela fez questão De mandar um WhatsApp Um áudio Pra falar do Hipermeno Dona Celina Diz aí O que aconteceu Depois que a senhora Tomou o Hipermeno O que a senhora Tem a dizer Sobre o Hipermeno Dona Celina Olha, eu sou uma das clientelas Que eu estou comprando Com o meu dinheiro E estou fornecendo Pra fora Porque algo está sendo É um milagre de Deus Esse remédio É um milagre de Deus Estou comprando dois agora Pra ir pra Minas Gerais Porque eu nem saia da cama Nem me abaixava E estou dançando Até e bato o quadradinho Hipermeno Obrigado, Valdir Eu sou um milagre de Deus